Salve, mitos de beleza, sejam bem-vindos ao canal. A gente está trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! Saga Jurassic Park e Jurassic World. Entenda a história dos filmes, parte 1. Lá do canal PeeWee, bora ver esse vídeo naquele mesmo esquema de série pra vocês verem as minhas reações e bora acompanhar aí a história de Jurassic Park. Cara, eu já vi esse filme, mas mano, já tem muito tempo, cara, porque esse filme é muito antigo, tá ligado? Pelo menos os primeiros e tal. Tem um mais recente que eu me lembro mais ou menos. Mas eu vou relembrar aqui, vendo com você esse vídeo agora, e se eu puder comentar algumas coisas, também eu vou comentar, beleza? Com certeza! Já vai deixando seu like, uma esperta, pra ajudar o negócio, se inscreva no canal, ativa o sininho, e se você é novo ou nova no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! Reites, a poderosa Black Sharks aqui! Pra vocês beijarem à vontade, continuem aí sentadinhos me dando visualizações, e você já sabe, no esquema do canal, vai nadar com tubarão! Nem brincar comigo, véi! Sem relação, sem demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária! Vamos lá! Olá pessoas, eu sou o Léo, e eu sou o Miguel, e esse é o canal PeeWee. Sim, depois de muito tempo, vamos ter aqui no PeeWee a saga Jurassic Park, porque olha só, botamos lá na votação que vocês escolheram Jurassic Park, finalmente uma saga boa. Finalmente uma saga boa, e uma das sagas mais pedidas aqui do PeeWee. Depois, claro, de American Park, Senhor dos Anéis, umas outras 20, entendeu? Mas aí vinha Jurassic Park, uma mais pedida depois de todas as outras. Exatamente! Ó, se você nunca assistiu uma saga do PeeWee, hoje a gente vai falar sobre todos os filmes dessa franquia, vai ser muito top. Então confia na gente, apaga as luzes do seu quarto, pega um sinalizador pra repetir a cena do filme, e bora começar de uma vez a saga Jurassic Park aqui no canal PeeWee. Acho que eu entendi. Deixa o like, deixa o like, deixa o like, deixa o like, se inscreve. Canta bem, bem mal. É verdade. Steven Spielberg é um ser abençoado. Lá em 1989, o diretor teve a oportunidade de conversar com o Michael Crichton, um romancista que nessa época tava com um livro prestes a ser lanchado. Nossa, lanchado, é? É verdade, ele falou assim, eu vou comer. É até mesmo, o Dota Vem que eu como um livro. Tá, eu tô cagado de fome. Mas é o que ensino, você tem que devolar o... Mano, devolar, meu Deus, eu dei um de cebolinha agora, caraca. Você tem que devorar os livros pra ser inteligente. Por isso que eu sou burro, não gosto de ler. Jurassic Park estava prestes a ser lançado, o Michael Crichton comentou sobre o livro com Steven Spielberg, e aí esse cidadão visionário olhou essa ideia e pensou assim, cara, isso aqui daria um filme perfeito. E foi então que ele chegou pra Universal e falou o seguinte, galera, eu quero os direitos disso. Opa, acabou. Simples assim. E velho, foi uma briga desgraçada. E quando o Steven Spielberg tem uma ideia, cara, ninguém pode tirar a ideia da cabeça dele. Teve vários outros estúdios que tentaram comprar a Fox, Columbia, o Warner, todo mundo entrou nessa disputa. Mas, cara, tava na cabeça do Steven Spielberg, que era ele que ia trazer isso pras telas. O que é bem bizarro, até porque o livro não tinha nem sido lançado ainda. Só que, cara, ele tinha a ideia, ele tava com isso na cabeça e ele ia fazer de tudo pra lançar. E ainda tem que fazer isso. Cara, maneiro, mano. Porque se teve uma coisa que Jurassic Park fez, é dinheiro pra caramba. Com certeza. Foi uma coisa, porque foi um clássico brabo da época. Jurassic Park foi lançado em 1993 com direção de Steven Spielberg e roteiro do próprio Michael E de David Cope, o autor do livro, e de David Cope, o mesmo cara responsável pelos roteiros de Missão Impossível e do Miranha de 2002. Na história, o empresário John Hammond tá prestes a inaugurar o parque dele, que contém dinossauros de verdade recriados geneticamente. E o negócio é o seguinte, cara. Lá na pré-história existiam mosquitos, insetos, como a gente tem hoje em dia. Eles poderiam ser um pouquinho maior ou não menor, mas eles existiam. E eles ficavam, sabe quem? Dinossauros. Então, eles encantaram... Cara, esse é de 93? No meio do âmbar das árvores, vários desses mosquitinhos, insetinhos, então eles meteram a agulhinha nele, tiraram o sangue e conseguiram o DNA dos dinossauros. E misturando junto com os genes de sapos e animais, eles conseguiram reproduzir os dinossauros, as criaturas mais temidas da Terra. Cara, isso é de 93? Isso é isso mesmo? Mano! A treta é que antes do parque ser inaugurado, um dos funcionários é assassinado por um dinossauro. Peraí, assassinado ou morto? Porque assassinado parece que ele fez na maldade, entendeu? É, eu acho que ele fez na maldade. Eu não sei, é que eu não sei qual foi o dinossauro que matou ele, entendeu? Mas se não for esse raptor, foi na maldade, foi na maldade. Agora se for um brotonsauro, aí ele só pisou em cima. Sem querer. Sem querer, tava andando e pisou. Entendi. Desculpe! E isso começa a levantar suspeitas dos investidores com relação a segurança. Foi bom, Jair. Essa foi muito boa, na moral. Então o John Hammond recruta um time pra ir lá, investigar a parada e certificar de que o parque é seguro mesmo. E essa equipe é formada pelo paleontólogo Alan Grant, a botânica L. Settler, um matemático de ano, maluco. Mas não é só essa galera que tem, não. Meu Deus. Porque olha só, esse vovozinho aí que tá fazendo a parque de dinossauros tem netos, Alex e o Tim. E ele não tem muito tempo pra cuidar das crianças. Sem tempo, irmão. E daí acaba caindo na mão dos caras que foram enviados pra investigar o lugar. Agora cuida das crianças, que é teu. É rico, né? O rico faz, larga quase pra barra. Pô, em 93 eu acho que eu tinha 9 anos, eu acho. Eu falei no mesmo. Eu também. Eu vi na época que lançou. Cara, esse filme é genial. Eu amo esse filme. E ele já começa... Mano, eu vi na época que lançou. Sou velho. ...esse épico sem precisar mostrar os dinossauros. No momento que eles falam sobre a ilha, o helicóptero passa e começa a trilha sonora do John Williams. Cara, é de arrepiar. Eu tô me arrepiando só de lembrar, velho. Porque esse filme aqui é mágico. Realmente. Realmente, cara. E essa trilha sonora, meu Deus do céu. Caramba. Esse filme aqui é mágico, cara. A trilha sonora do John Williams consegue transmitir muito bem a ideia de grandeza, de deslumbre que o Parque dos Dinossauros tem que ter, sabe? Realmente. E esse cara, se você não conhece, é o mesmo cara que compôs trilha pra Star Wars, pra Harry Potter, pra Tubarão, pra uma porrada de filmes épicos. Até o Tubarão tá nessa. E aqui em Jurassic Park, talvez ele tenha um dos melhores temas da carreira dele, que é essa coisa maravilhosa. Uhum, concordo. Realmente, dá uma imersão do caramba, mano, naquilo que você tá assistindo ali no filme. Parece que você tá lá também, contemplando. O que ninguém sabia é que o programador que trabalhava nesse parque, um gordinho chamado Dennis Nedry, era um bairro do Merdeiro e queria vender os genes dos dinossauros pra fazer um dinheirinho, tá ligado? Porque ele achava que ele era mal pago. Então ele falou assim, vou roubar, encher meu bolso aqui porque o pessoal vai tá todo preocupado em fazer essa visita ao parque e ninguém vai me ver. E aí, durante uma grande tempestade, aproveitando a distração desse tour, o Dennis vai lá, desliga alguns sistemas de segurança do parque pra ele poder ir roubar os genes e levar embora. A treta é que quando ele desliga esses sistemas, várias coisas param de funcionar. Então os carros elétricos que estão sendo usados pelo Alan e pelas crianças, eles param. A cerca elétrica que cuidava do Tiranossauro Rex, ela também para. E a partir do momento que a cerca para, ele escapa. E a partir do momento que ele escapa, dá merda. É isso que dá a tal da ganância atacar. Se você deixa ela entrar na sua vida, ela solta o jornal no saldo e em cima de você, você morre. Desgraça! A gente tá fudido! O que mais me impressiona nesse filme aqui, é que tudo nele é bem feito. Todos os aspectos que você pensar, são bons. Bravo! Bravo! E quando a gente fala de efeitos práticos e efeitos especiais no geral, cara, é simplesmente épico o que eles fizeram. Porque a gente não falou, mas no início do filme, apresentam em um momento os dinossauros em CGI. Só que o cara, 93, 1993, o CGI tava engatinhando. E mesmo assim, os caras conseguem entregar uma parada, que tu olhando hoje em dia, tu sabe que não é real e tal. Porque se tu olhar bem, tu consegue analisar. Mas é tão bem feito. É tão bem cuidado pra saber se eu vou botar a câmera aqui pra não revelar tanto, entendeu? E quando aparece os animatrônicos, o Stan Winston, cara... Aí eu quase choro de alegria. Cara, mano... Cara, assim, tem uma cena nesse filme que eu lembro até hoje. Quando eu estudava, eu acho que eu tava na quarta série. Terceira pra quarta série, eu não lembro. Que tem uma parte nesse filme aí, nesse meu filme, que eles vão analisar o cocô de algum dinossauro que eu não lembro qual é. Eu não sei se é que é um dinossauro, se é desse bicho aí, eu não sei qual que é. Eu sei que é uma montanha de merda, tá ligado? Então, assim, eu e meus amigos na época estudavam num colégio que fica aqui no Sambódromo, aqui no centro do Rio de Janeiro, onde tem carnaval. E ali tem uns colégios e tal, enfim. E aí no dia tava tendo construção lá, eles estavam fazendo umas reformas. E nisso eles deixaram meio que uma montanhazinha assim, um montezinho daquelas terras, tá ligado? E a gente meio que ficava imaginando como se estivesse no filme. Mas só que, né, a parte nojenta é que a gente pensava que aquela montanha de terra era o cocô do dinossauro e a gente tava fazendo a mesma coisa. Tava recriando a cena do filme no colégio, tá ligado? Essa parte foi meio nojenta, só pra poder relembrar. Mas foi tão legal, cara. Eu lembro que foi legal, mas caraca. Ah, que nojo. Os animatrônicos de Jurassic Park provavelmente sejam os mais incríveis já produzidos pelo cinema. Porque eles são sensacionais. E hoje, cara, mais de 25 anos depois, eles continuam aí se mantendo. Tudo é perfeito, o movimento é perfeito, a textura da pele, a sujeira em alguns momentos que sujaram o animal pra mostrar que ele tava no meio da terra. Cara, é um cuidado absurdo e é tudo muito grandioso. O tiranossauro, ele tinha mais de 7 metros de comprimento, mais de sei lá o quantos metros de altura, pesava mais de 4 toneladas. Tipo assim, era um trabalho absurdo pra poder produzir um filme, sabe? Coisa que hoje costuma ser substituída por um fundo verde. E tudo bem, faz parte da evolução, de economizar e tal. Mas é incrível ver o que esses caras fizeram nesses filmes. Foi profissional isso ali. Não, o legal também disso que eles tão falando é que mesmo sendo uma coisa super antiga, que é 25 anos atrás. E quando eu falo assim, me sinto mais velho ainda. Mano, você vê, eu tava vendo isso aqui agora eles falando e eu concordo. Principalmente esse dissonauro, cara, dissonauro, meu Deus do céu, dinossauro, que tava deitado ali no chão. E você vê que realmente é um animatrônico, mas só que, cara, a textura daquele animatrônico ali é muito realista, cara. Tá ligado? Você parece que tá vendo, de fato, o dinossauro deitado, passando mal ali e tal. O tiranossauro Rex também. E é isso que foi a mágica da época. Porque a gente tá acostumado hoje realmente a ver muito CGI, como eles falaram, faz parte da evolução, sim. Só que tem muito CGI cagado. Mesmo pra época de hoje, não supera o que eu vejo aqui agora, nessas poucas cenas que eles tão mostrando, que eu tô me relembrando agora aqui. Que são esses poucos momentos que os caras tiveram o esmero, o trabalho ali de fazer aquela montagem daquele animatrônico ali de forma realista, perfeita, sujo de terra. No mesmo ambiente que nós, assim, cara, é um negócio brabo demais, cara. Não tem nem palavras, tá ligado? Quebra qualquer CGI cagado que a gente vê hoje, na moral. E essas cenas, elas são incríveis, porque Jurassic Park foi um filme pensado pra todas as idades. As crianças amam dinossauros, entendeu? E era ali que tava o dinheiro que a Universal precisava. Só que, cara, o Steven Spielberg consegue pegar... Eu tinha enxergado o dinossauro, era maneiro. Que é pra todas as idades e transformar ele num thriller incrível, velho. Porque ele consegue construir o horror, como ele fazia em Tubarão, entendeu? Ele não precisa mostrar o dinossauro estraçalhando as pessoas pra gente ter medo. Porque ele usa um horror sugestionado. Então ele trabalha muito, sabe, pequenos pedaços do dinossauro aparecendo. Os sons, os sons de Jurassic Park são incríveis, cara. É a baba, é o rugido do dinossauro. Nossa, sugestionado. A direção desse filme é espetacular. E como o Léo falou, não precisa da parada muito gráfica. Até porque, cara, se tu mostrasse aquele animatrônico de pé o tempo inteiro, corria o risco de uma hora tu olhar que ele era falso, entendeu? Então o filme consegue usar CG junto com o animatrônico, ali no meio da escuridão, com a chuva, e consegue enganar muito bem. Até hoje, essa cena funciona. E na questão da direção também que eu queria dizer, é que tem aquele momento que ele enche um copo de água e coloca no carro, pra explicar o negócio da teoria do caos e tal. Só que ele deixa aquele copo no carro e vaza. Depois que começa a tempestade, e esse copo ainda tá no consório do carro, tem uma hora que o bicho começa a vir. E o som começa a aumentar das pegadas daquele dinossauro. E a água vai tremendo. Então ele constrói a tensão com um objeto simples, que é um copo de água. O cara é um gênio. Sim, ele consegue mostrar pra gente que o dinossauro é enorme, que ele é muito pesado, que ele é um monstro, sem precisar, literalmente, mostrar o dinossauro pisando em cima de alguém, entendeu? Exato. Com essa tempestade absurda e um monte de dinossauros à solta, o perigo começa a rondar todo mundo, incluindo o gordinho merdeiro programador, que vai lá, rouba os genes dos dinossauros, mas quando ele tá escapando pra levar pra empresa... Ele nem chega no lugar. O Stengen, que é a empresa que construiu os dinossauros ali, ele acaba sendo encontrado por um dinossauro, que tu sabe qual é o tipo de dinossauro aquele? Aquele eu não sei. Não, mas é um dinossauro que abre a carinha e faz... Reza a lenda que esse dinossauro tá machigando ele até hoje. Você foi um escroto. Piada de gordo, eu sei, desculpa. Arrombado. E aí esse programador acaba morrendo, o que é um final legal pra ele, porque ele já não tinha mais muita função a cumprir no roteiro, e ele deixa cair aqueles genes que o Steven Spielberg tinha planos de usar em uma continuação de Jurassic Park. Por isso tem aquela cena bem específica dos genes caindo no chão. Acabou não sendo utilizado, mas é interessante a maneira como ele pensou a construção e o futuro da franquia. Sabendo da morte do gordinho, o velho Hammond pensa, como é que nós vamos voltar com essa parada daqui? Como é que vamos religar o sistema? Então ele conversa junto com o personagem aleatório do Samuel L. Jackson e ele... Caraca, eu faço aí, mano. Fala o seguinte, é muito simples, vamos reiniciar o sistema. Vamos desligar e ligar de novo. Se bem que ele já tava velho, né? A gente bota num lugar da TV, ela não sabe isso aí, daí ela desliga e liga. É tipo quando a tua internet cai, tu não sabe o que fazer, tu liga lá pro atendente, ele fala, já tentou reiniciar o montem? E tu não tentou e diz, já. Porque tu sabe que o problema não é esse. Exatamente. Bom, é que minha internet lá não tá funcionando. Já tentou reiniciar o montem? A treta é que a parada não tá ligando de novo, e a gente se junha até um abrigo que fica muito longe lá no parque. E enquanto isso, o Dr. Grant e as crianças ficam correndo o dinossauro pra tudo que é lado, e eles descobrem que os dinossauros estão se procriando. Porque quando a NG recriou os dinossauros, eles pensaram assim, cara, vamos fazer só fêmea, que é pra eles não se procriarem, entendeu? Pra não fugir do nosso controle. Só que ocorreu um imprevisto nessa mistura com o DNA de sapos, e a coisa acabou saindo fora do controle. Então o Dr. Grant percebe que eles estão sim se procriando. e daí isso reverbera com aquela cena maravilhosa que o Malcolm fala que a natureza encontra um jeito. Poeta. É, lindo demais. Olha esse homem lindo. Ai, que delícia! De repente é o padrão de beleza da época, eu não lembro, sei lá. Eu era criança, então, enfim. E mesmo que eu fosse adulto, eu não ia achar legal, porque eu sou macho. E é aqui que rola a cena mais tensa do filme, porque é o seguinte, o Alan abandona as crianças ali porque ele tem que encontrar a Dra. Settler e tal. Só que as crianças ficam sozinhas e tal, vão comer sorvete feliz da vida, logo depois de ter levado um puta choque. Nossa, mano, era pra esse mulher que ter morrido, mano. A pessoa se machuca, e aí o pai, pra fazer ela ficar quieta, diz assim, não, não, pega um doce. Normal, pô. É, e eles tão lá comendo docinho e tal, só que daqui a pouco eles olham e falam, mas aquela sombra ali, isso parece um dinossauro, né? E era. Cara, vem um bando de Velocaptor atrás deles. Mano, esses daí são bravos, mano. E essa cena é maravilhosa, porque eles estão numa cozinha tentando se esconder, parece aqueles games que tem a fase stealth, sabe? Tem que ficar se escondendo e tal, e mano, dá muito medo desses bichos. Dá, dá mesmo. Mais uma vez, eles conseguem misturar muito bem o CGI com efeito prático. Nossa, cara, olha isso, mano. Mano, 1993, cara. A posição da tensão nessa cena é sensacional, porque eles não podem fazer barulho, eles vão, sabe, andando, a gente percebe a comunicação dos Velociraptors entre si, seja com a pata, seja gritando ovo, 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 ovo. E aqui tem um momento genial, cara, uma cena histórica do cinema, que é a garota tentando escapar do Velociraptor, ela entra numa das portas da cozinha e ela tenta fechar e não consegue. E é nesse momento que o Velociraptor vai correndo em direção a ela, só que ele dá de cabeça em uma outra parte do móvel porque é tudo espelhado. E, cara, é um negócio assim que, meu, a gente fica tenso vendo o dinossauro correr. Ele tem o choque e só depois é revelado que aquilo lá, na verdade, não é onde ela estava, mas era um espelho, tá ligado? Muito, muito, sabe o que é isso? Uma direção magistral. Muito obrigado. E é isso que a gente fala de quando tem um filme muito bem feito de monstro. Porque isso aqui é um filme de monstro e ele é maravilhoso. Daí quando a gente compara, sei lá, com o filme do Pânico no Lago, entendeu? Não tem nem como comparar porque primeiro que os caras não conseguem fazer um monstro legal que nem tem aqui. Tem os Velociraptors, tem o T-Rex e tal, mas eles são monstros que já existiram, os dinossauros, só que eles conseguem ser ameaçadores, entendeu? Quando os Velociraptors estão andando e se comunicando e tal, tu sente que tem uma maldade neles, tá ligado? Não é só um bicho. Nossa. Aí vem um tiranossauro, aparece um tiranossauro comendo todos os Velociraptors e você tá com os araia. Nossa. Mano, essa cena foi maravilhosa, cara. Nossa. Faz pose que essa é a louro do... Aí, mano. Os humanos já viram que tua ajuda e enquanto o tiranossauro fica lá comendo o Velociraptor, eles são resgatados e dão adeus a Jurassic Park. Tá, 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 da, 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 da. Em outra menina de música. Sentiu a magia? Meu Deus. Jurassic Park fazendo 900 milhões de dólares e se tornou a maior bilheteria de todos os tempos, mas quatro anos depois Titanic veio como se fosse um iceberg e passou por cima. Caraca, bicho, o filme foi aclamado pelas críticas, levou pra casa três notas. Como assim, bicho? Sério? E é considerado até hoje um dos filmes mais influentes da história, cara. Esse filme aqui, além de ser impecável, tecnicamente, impecável, é tudo perfeito nele, ele conseguiu revolucionar o cinema com seus efeitos visuais. Seja efeitos práticos, seja CGI. Foi esse filme aqui que inspirou muita gente a se meter em outros projetos, entendeu? Foi quando o George Lucas assistiu Jurassic Park que ele pensou assim, cara, eu acho que o cinema tá pronto pra fazer minha trilogia prequel de Star Wars do jeito que eu imagino. E errou rude, né? Nesse caso aí, mandou mal o Jurassic Park. Mas esse filme aqui também... Eu não assisti toda sábio, então não sei o que quer. ...a voltar pro cinema de fantasia, o Stanley Kubrick a virar os olhos dele pro gênero, entendeu? É muito importante. Na moral, esse filme aqui é genial e quando a gente fala sobre filmes que não têm defeitos, que nem a gente já fez list aqui no PeeWee, de filmes perfeitos, eu acho que isso aqui é um... Quem quiser que eu assista esse aí, é só deixar nos comentários. Eu fico assim, marco o Thanos. Eu quero falar mal, entendeu? Porque o PeeWee é isso. O PeeWee é falar mal das coisas. Então eu fico ali, Miguel, o que você vai falar mal? O que você vai falar mal? Mas não tem o que falar mal, entendeu? Não tem o que falar mal, cara. Perfeito. Mas eu vou te aliviar, que no segundo filme tem muita coisa pra falar mal. Ai, também! Depois do sucesso do primeiro filme, todo mundo queria uma continuação. Só que a treta é que o escritor Michael Crichton tava demorando demais pra fazer a sequência do livro também. E ele queria se basear no livro pra fazer a sequência do filme, entendeu? Era aquela história. E como eu não tava saindo o livro, o que que vão fazer? Não sei. Ai, o Steven Spielberg se juntou com o roteirista David Culp. E eles começaram a ter ideias, entendeu? Começaram a jogar ideias. Brainstorm. Ah, pô, esse dinossauro quisesse não sei o que. Pô, esse tivesse não sei o que. E aí, quando o Michael Crichton lançou a continuação do seu livro, o Steven Spielberg já tinha um monte de ideia. Eles fizeram bem bolado, entendeu? Fizeram uma mistureba. É, só bagunça. E assim nasceu a continuação de Jurassic Park. Ai, vamos ver que eu não... Eu vi, mas eu não tô lembrado de alguma cena. Eu vou relembrar agora. Vou olhar o meu primeiro. Lançado em 1997 com o roteiro de David Culp. Ah, com 97. E também com a direção de Steven Spielberg, a mesma galera do primeiro filme. Cara, agora a sequência passa quatro anos após o primeiro filme. Depois de todas as tretas que rolaram na Ilha Nublar, o John Hammond perdeu o controle da Engenha, a empresa dele. E aí, quem assumiu foi o Peter, o sobrinho do John Hammond, que é um grande merdeiro. Porque o plano desse cara é o seguinte, ele quer reativar o Jurassic Park, mas a Ilha Nublar não tá dando certo, então ele decide pegar os dinossauros da Ilha Sorna, que é onde eles eram realmente criados, entendeu? E levar esses dinossauros pra San Diego, onde ele pretende montar uma grande atração ali no meio da cidade, facilitando o acesso de todo mundo e ganhando muito dinheiro. Da garância. Da garância. Normal, pô. Da garância. Sabendo da merda que vai dar isso, o Hammond tem uma ideia maravilhosa, que é chamar o Ian Malcolm, aquele cara lá do primeiro filme, pra ir até a Ilha, fotografar tudo com uma equipe e tal, junto com a namoradinha dele, a Sarah, e sabe, fazer o seguinte, vamos expor pro mundo que tá rolando, porque daí esse Peter não vai conseguir abrir o negócio, entendeu? Vamos expor pro mundo que não tá certo pegar e meter o dedo do dinossauro. Deixa o dinossauro livre. Deixa o dinossauro no habitat natural dele. Não era 100 milhões de anos atrás? Aí tu me pegou. Ih, rapaz. Relutante até o dedão do pé, o Ian Malcolm, resiste o máximo que dá, mas ele acaba indo pra Ilha Sorna e chegando lá, ele se encontra com a namorada dele, a filha dele, o fotógrafo, um grupo de mercenários, paleontólogo, o técnico da NET, o cara da Oi. Tem três carecas diferentes lá e eu não consigo saber qual é qual. Não, não dá, a gente se confunde. Cara, é muita gente que tem naquela ilha, velho. Levaram todo mundo pra lá. E olha, vários pontos de aglomeração. Bom, não precisa ser um gênio pra entender que essa história aqui é meio confusa, né? Os caras tão querendo pegar outra ilha pra fazer um outro parque, tá gente, dinossauro, daí envolve o exército junto, que não é exército, que é mercenário, e daí envolve também a mídia pra tentar expor todo mundo. Ah, agora eu tô lembrando. E por que o velho não ligou, em vez de ligar pro Malco, por que ele não ligou pro Alan Grant, que tinha muito mais experiência na parada. Entendeu? A história tá meio estranha nesse filme. Tá esquisito. A história é bizarra, é as motivações deles, o próprio plano dos caras. Vamos lá, vamos fotografar, daí vamos expor pro público, antes que ele consiga lançar. Cara, é uma trama muito ruim. A gente, tipo assim, abriu mão daquela trama aventuresca do primeiro filme, pra passar pra esses bastidores empresariais, assim, que simplesmente não combinam com Jurassic Park. É, é, parada chata. E além disso, além de ter aumentado o número de pessoas absurdamente, esse filme aqui é a famosa sequência do mais, né? Assim, mais dinossauros, mais efeitos visuais, só que tem uma coisa que ele tem menos, que é animatrônico. Então ele trabalha mais CGI, que não é ruim, mas que já faz o filme ficar um pouco datado hoje em dia. Sabe por quê? Porque no primeiro filme eles sabiam. A gente não sabe fazer CGI tão bem, porque a tecnologia não tá evoluída a esse ponto. Então eles escondiam a câmera, eles colocavam noite, eles davam um jeito de mescláculo ali, camuflar. escamotear. Olha só que ideia maravilhosa. E aqui não. Aqui como eles pensaram assim, aí evoluiu o CG, então vão meter um plano geral que pega todo o dinossauro, que pega a pronta de dia, bate-luz. E esse filme aqui não consegue fazer a gente se apegar a nenhum personagem. Não tem nenhum. Nossa, a filha do Dr. Malco. A filha do Dr. Malco, eu queria que morresse na segunda cena que ela apareceu. Meu Deus. É muito ruim. É muito ruim. É muito ruim. Bom, a equipe do bem... Olha, cuidado que as feministas tá aqui. E daí eles têm uma ideia maravilhosa, que é soltar aqueles dinossauros que estão presos em várias jaulas. e tal. Eles começam a fazer aquela operação de sabotagem e encontram um bebê de ranossauro. E ele tá machucadinho. Eles falam, vamos levar junto, vamos cuidar do bichinho. Porque ele é muito fofinho. Eu também cuidaria dele. Ah, não, só um comentário. Que aí o Dr. Ian Malco pega esse ranossauro que deve ter um metro e meio de altura e deve pesar 180 quilos. Ele carrega como se fosse uma sacola de pão. Normal, pô. Como se fosse uma sacola de cacetinhos. Ele leva um lado pro outro assim. Meu dinossauro de isopor. Tem um personagem que não respeita o dinossauro e bota a mão no cu do bicho. E eu fiquei muito bravo com isso aí. Porque ele fica levando com a mão no cu, entendeu? Não é legal. Ah, não é maneiro isso. Isso não é normal, amigo. Bom, só que os pais desse tiranossauro querem ele, entendeu? Porque é o filhinho. É o futuro da família, entendeu? Então eles vão atrás. Tem que mandar pra faculdade. Engenheiro civil. Esse aí tinha um futuro bom. E aí rola uma das poucas cenas memoráveis desse filme que é o tiranossauro invadindo o acampamento tocando o terror lá e colocando a galera na beira de um penhasco botando o trailer da equipe do bem na beira de um penhasco. E assim, tá. Esse filme aqui é bem chato em vários momentos bem insuportáveis mas essa cena aqui eu acho muito boa. Muito boa mesmo. Eu fico tenso na ponta da cadeira quando eles caem naquele vidrinho e o vidro tá pra quebrar, entendeu? E eu fico, ai meu Deus do céu. Ai meu Deus do céu. Isso aí é legal. Eita. URFINHA, NOSSA! Nesse momento até o final do filme acontecem outras várias aventuras. A equipe do bem, a equipe do mal você conhece o dinossauro, o dinossauro volta eles prendem o dinossauro, o dinossauro volta a mãe do dinossauro vai pegar o dinossauro e daí um monte de dinossaurinho pequenininho assim come um cara, entendeu? Tem vários quinhinhos assim só que nenhuma é memorável. Os mercenários vazam com esses dinossauros e vão aparecer em San Diego. Só que acontece uma treta federal que é o seguinte o T-Rex escapa. Escapa em San Diego na cidade chubando tempestade, dinossauro louco. Aí ó Nossa, do nada. E aí eles começam a matar uma galera destrói o cabeamento cai a internet de todo mundo daquela cara eu tava ali fazendo live naquele dia que puto caiu a internet caiu tudo, cara e nesse momento os mocinhos têm uma ideia vamos atraí-lo com o tiranossauro Rex bebê que é o que ele quer então eles colocam o tiranossauro bebê num lugarzinho e conseguem aprisionar a família e trazer a paz de volta a San Diego. O Mundo Perdido foi um novo site de bilheteria e fez 600 milhões de dólares só que as críticas foram mais mistas e antes que você comente assim ai nossa quando a crítica fala mal vocês falam mal também não, é só uma coincidência que aconteceu porque se a gente não curte muito o filme se a gente acha que tem defeitos sabe o que acontece? a gente aponta os defeitos cara, esse filme aqui ele recebeu umas críticas mistas assim ele seria acho que fazendo pegando aí insights e tal deve ser uma média 6 mas pra mim esse filme não é um filme nota 6 porque eu acho ele muito pior do que isso eu acho ele um filme extremamente chato e eu fico impressionado porque pra mim esse aqui é o pior filme que o Steven Spielberg já dirigiu assim o que eu me lembro da filmografia dele eu acho que ele tá pau a pau com o Indiana Jones ali o Reino da Caveira de Cristal sabe? eu acho esse filme aqui muito ruim e na minha memória ele não era ruim assim eu lembrava dele com carinho só que quando eu fui reassistir ele depois de muitos anos cara, ele é um filme chato com diálogos ruins um roteiro horroroso uma história que eu não sei como é que os caras aprovaram isso essa treta empresarial e tal ele não é uma aventura a mais entendeu? você tá falando isso porque provavelmente na época quando você assistiu pela primeira vez foi igual a mim né? eu não reassisti esse filme pra ter de repente essa mesma opinião sua mas é bem provável que você ainda tava com aquela magia da época que não tinha aquela aquela coisa assim cinematográfica CGI brabo e tal e de repente você viu um, dois anos três anos que seja depois desse filme e tava recente ainda e ainda tinha aquela magia de certa forma por isso que na época quando você fala que não lembrava que era chato assim né? você tem essa isso guardado na mente pra assim dizer eu também de repente se eu for assistir esse filme aqui de novo hoje talvez eu tenha a mesma opinião não sei no primeiro filme talvez não não sei também não sei eu tenho que reassistir pra poder ter certeza mas é bem provável que seja isso eu não acho que ele seja um filme muito ruim eu só acho que ele é muito chato tá ligado? realmente o roteiro dele tinha que ter dado uma ajustada porque assim esse filme tem quase a mesma duração do primeiro só que o primeiro passa num tapa e esse aqui demora arrastado demais porque esse filme não tá bem escritinho entendeu? não tá bem as motivações não fazem muito sentido os personagens não são muito carismáticos então tem várias situações assim que o cara fica ai meu Deus quando é que vai pra frente ele não é um filme péssimo mas quando a gente compara com a filmografia do Steven Spielberg e principalmente com o primeiro Jurassic Park cara nossa ele tá muito longe esse aqui eu sei que tem quedas muito maiores por exemplo o Exorcista pra Exorcista 2 é uma queda gigantesca mas Jurassic Park 1 pro 2 essa queda é muito grande também velho e não deveria ser assim tá ligado? porque tá a mesma o mesmo pessoal que fez Jurassic Park 1 tá no 2 então eu não entendo o que isso aconteceu entendeu? perderam a mão errou fio errou fio errou rude bom amigos esse daí foi o canal PeeWee trazendo pra vocês aí a saga Jurassic Park como eu falei pra vocês eu estarei trazendo duas sagas pra vocês no caso a primeira enquete que no caso foi qual foi mesmo? o Alzheimer é hoje um problema que se instala em geral em pessoas mais velhas bom o primeiro no caso que foi do X-Men que foi o que venceu aqui na enquete no canal e depois esse ficou em segundo lugar no caso do Jurassic Park tá bom? talvez eu traga mais uma que no caso seria do Karate Kid mas falando especificamente desse aqui agora cara eu como falei pra vocês e repito se por acaso for assistir hoje reassistir talvez eu ache até o primeiro filme chato porque é a linguagem daquela época tal não que a linguagem da época era chata não é isso que eu quero dizer mas de repente você quando for assistir de repente ou reassistir eu vou reassistir agora com a mente que eu tenho hoje amadurecida e tal não com a mente de criança que eu tinha na época que esse segundo também se eu não me engano eu assisti um ou dois anos depois que lançou ou meses eu não lembro agora eu sei que foi recente também então com a mente mais hoje século XXI tal né de repente eu tenho uma ideia que o filme realmente é arrastado é chato principalmente o segundo como eles falaram sei lá é igual o Shurato por exemplo assim saindo um pouco do filme indo pra anime Shurato é um anime que eu assisti na época que existia a manchete tá ligado? e quando eu fui tentar reassistir no ano passado no ano passado eu achei chato arrastado putz que pará mas ainda guarda no meu coração que é um anime bom sim mas eu não tive coragem pra reassistir de novo não igual o Yu Hakusho que eu reassisti e tô querendo reassistir de novo então assim acontece tem filmes e séries e animes que você de repente vai reassistir e vai ter aquele pensamento que você mudou no caso evoluiu não sei amadureceu e não vai ser a mesma coisa não vai ser a mesma experiência bom é isso eu só vou trazer as próximas partes não se preocupem antes vocês me perguntem nos comentários tá bom? gostei aqui da análise deles o link desse vídeo do canal que eu vi estará na descrição no vídeo e você já sabe como é que funciona pra poder pedir outros vídeos né se vocês tirando as sagas no caso tiver algum outro vídeo tipo aquele que eles falavam no vídeo na metade do vídeo falavam acho que filmes perfeitos não lembro agora qual o título tá se quiser se quiser esse daí também deixa nos comentários se tiver like up ou pessoas pedindo a mesma coisa filho vocês podem pedir aí vocês podem pedir que a gente assiste junto beleza então é isso gente muito obrigado a todos eu vou ficando por aqui só aguardem mais vídeos até a próxima que valeu alexandre maria alexandre maria alexandre maria alexandre maria alexandre maria